Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler hoje aqui a última parte da Quarta Vigília da Noite. Está escrita aqui em São Marcos, no capítulo 6 e no versículo 45. Acompanhe a leitura. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para outra banda, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da Quarta Vigília da Noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram o que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, Tente bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Nós vemos aqui essa passagem, aonde Jesus, ele estava em terra, ele havia feito vários milagres, mas ele ficou e pediu para que os discípulos atravessassem o mar, atravessassem ali no barco, enquanto ele ficava. E ali estava Jesus anunciando o reino de Deus, e também foi orar, enquanto os apóstolos estavam caminhando. Estavam navegando. E aí eles navegavam, só que veio um vento ao contrário, no mar. E quanto mais eles remavam, menos eles saíam do lugar. Eles tentavam sair, não conseguiam, porque o vento estava agitado ao contrário de onde eles iriam. E aí, Jesus orando, Jesus já sabendo do que estava acontecendo, mas queria ver se aqueles homens, eles conseguiriam sair do outro lado, ou se eles iriam esperar a providência divina. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eles estavam ali já cansados de remar, Jesus começa a caminhar sobre as águas e tem direção a eles. E ali estavam aqueles homens pescadores, acostumados com o mar, acostumados com a agitação, acostumados com a noite. E eles ali estão vendo um homem caminhando sobre as águas, e eles dão grandes gritos, o que está registrado. E eles começam a gritar com medo, desesperado. E Jesus diz para eles, tem tipo ânimo, sou eu, não tem mais. E aí ele entra no barco, o vento se acalma. A palavra que Deus tem para você hoje é da seguinte forma, talvez você está num barco, dentro das águas, dentro de um oceano, ou dentro de um lago, e você olha de um lado para o outro, rema, e você não consegue sair da situação na qual você se encontra. Você está tentando remar para sair do outro lado, mas as dívidas são tantas que você não consegue sair deste oceano de dívidas. Os vícios, você tenta sair deste vício, mas tudo é o contrário. Você não consegue sair desta situação. Você já tentou sair de muitos problemas que você está vivendo, mas você luta, 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 e não consegue sair do outro lado. E às vezes você chega a parar. Às vezes você pensa, não, eu vou parar, chega, não consigo mais lutar. É nesse momento em que Jesus Cristo vai descer do monte e Ele vai caminhar sobre estes seus problemas e vai te trazer vitória. É quando nós pensamos que não temos mais força para lutar, para caminhar, para remar, para navegar. Quando nós abandonamos o remo da nossa vida, é que Jesus aparece caminhando para entrar dentro da nossa situação, para entrar dentro do nosso barco e acalmar toda a tempestade. Eu não sei qual é a tempestade, qual é o problema que você está vivendo agora, mas o que eu sei é que Deus te traz esta palavra para te dizer que nesse momento Ele entra com você dentro deste barco para acalmar esta tempestade. E quando Jesus entrar nesse barco, meu querido, não faça como os discípulos, não fique com medo, não fique assustado, porque qualquer providência que Jesus tomar, ela será garantida por Ele. Qualquer forma que Jesus entrar para trabalhar nesse problema, não se assusta com o que vai acontecer. Só espere a providência. Jesus Cristo entrou naquele barco, eles estavam assustados com o que ia acontecer. Mas o que aconteceu foi que as águas se acalmaram e eles saíram do outro lado remando em paz. Deus Ele vai estar com você. Jesus Cristo vai estar com você nesse barco e você vai sair do outro lado contando a sua vitória. Não se preocupe que Deus Ele está navegando com você. Quando você tiver entregado esse remo, se você já tiver dito, eu parei, já não vou mais à igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou jejumar, parei com o ministério, é agora que Deus pega nos remos. É agora que Deus pega nesse barco para te ajudar a atravessar, porque Deus não vai te abandonar. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a sua palavra de hoje. Um abraço a você e até amanhã.